Dicas, dicas mulher, feito com carinho, tem de tudo um pouquinho pra você As melhores dicas do comércio, pode estar aí bem perto, tudo que você precisa é de uma boa dica Dicas mulher, tem dicas para o seu cãozinho, dicas para a sua casa, dicas pra gestante A melhor dica para a sua maquiagem, sua roupa, dicas pro bom restaurante Dicas mulher, sempre a melhor dica Dicas mulher, o guia de compras da mulher inteligente Dicas mulher, sempre a melhor dica Sob nova direção, Ilha Grill, picanha e peixes, é uma ótima dica pra você Meu amigo gaúcho Bagatini, fala mais pra gente dessa casa maravilhosa Oh beleza hein, ó, Ilha Grill aqui, casa especializada em carnes e peixes Trabalha diariamente, almoço e jantar, começando às 11 horas da manhã Vai até 11 horas da noite, final de semana até meia noite, não para, dia todo, a tarde toda Ilha Grill tirou como caro chefe, está sendo um sucesso aqui em Ribeirão Preto A nossa deliciosa picanha mineira, você vai comer depois É uma delícia, sensacional gente, é fantástico né Então gente, vem pro Ilha Grill provar essas delícias aqui, vocês não vão se arrepender Temos também grandes opções em petiscos, happy hour, temos o shopping dobro de segunda a quinta-feira E temos aqui todas as sexta-feira à noite o nosso rodízio de peixes e carnes Temos algumas opções também de frutos do mar, comidas japonesas, que está sendo no valor apenas no momento de R$ 89,90 o casal, somente R$ 89,90 Você também pode fazer seu pedido através do delivery Ilha Grill, picanha e peixes, vem pra cá Você quer levar pra sua casa móveis de qualidade, com fabricação própria e procura facilidade no pagamento? Então vem agora mesmo a Canova Estofados Aqui você encontra conjuntos estofados, poltronas, racks, painéis, salas de jantar e todos os complementos para decorar a sua casa com qualidade e beleza Neste mês a Canova Estofados está com uma condição especial, você pode parcelar suas compras em até 12 vezes sem juros no cartão Ou seja, agora é a hora de comprar todos os móveis que você sempre sonhou E aproveite a promoção que a Canova preparou pra você Sofá Bariloche maravilhoso, retrátil, reclinável, com braço almofadado na medida de R$ 2,70, de R$ 3,390, por 12 parcelas de R$ 249 Promoção válida somente pra você que disser que viu no nosso programa Canova Estofados, mais conforto para o seu lar, vem pra cá Há 19 anos no mercado, o Empório das Essências é a loja mais perfumada de Ribeirão Preto e região E são mais de 150 tipos de essências Lídia, o que você preparou pra gente? Olha Gabi, hoje eu quero falar pra vocês das nossas bandejas, das nossas caixinhas Por quê? São produtos que nós mesmos fabricamos Com isso a gente tem um preço muito legal Eu quero mostrar pra você Gabi, essa caixinha de vidro, olha Em que nós estamos colocando um pupurri Com um pupurri você faz três caixinhas dessa Essa caixa a gente custa apenas R$ 13,00 Você pode fazer uma lembrança de casamento Você pode fazer uma lembrança de 15 anos Olha Gabi, fazemos inclusive a etiqueta personalizada Ele vai acompanhando a sua caixinha Olha, fica muito lindo E temos vários tipos de bandeja Isso mesmo, o Empório das Essências tem duas lojas aqui em Ribeirão Preto Uma no centro da cidade e a outra no Jardim Irajá Aprenda, faça, venda, ganha um dinheiro extra Aqui no Empório das Essências Dicas Mulher, sempre a melhor dica Faça de sua comemoração o acontecimento do ano O Espaço Santa Felicidade é um salão de festa Sob a organização de uma equipe capacitada Para tornar seu evento único No Santa Felicidade o seu evento vai ser único E do jeito que você planejou Tudo aqui é personalizado Decoração, DJ, pista de dança, ilha de drinks Buffet completo e tudo o que você precisar O Santa Felicidade realiza Faça sua comemoração com uma equipe capacitada Sua festa será maravilhosa, inesquecível e repleta de boas lembranças O Santa Felicidade realiza vários eventos Como casamentos, bodas, festas de 15 anos, jantares corporativos e o evento que você desejar O Santa Felicidade tem salão próprio E se destaca pelos diferenciais e comprometimento em tornar sua cerimônia inesquecível Comemora e bons momentos Faça a confraternização da sua empresa aqui Você sonha e o Santa Felicidade realiza Vem pra cá Pai é super herói, faz tudo pelos filhos, é insubstituível Pai merece mais que lembrancinha Merece cuidados no Emagrecentro Aqui você encontra tratamentos de emagrecimento, gordura localizada Tratamentos capilares, rejuvenescimento facial, linhas de expressão e muito mais O Emagrecentro possui sala de tratamentos exclusiva para o público masculino Uma equipe multidisciplinar, resultados comprovados e o melhor Uma experiência de 33 anos que faz toda a diferença E neste mês dos pais o Emagrecentro está com uma super campanha Cuidando do seu herói Então você, filho que se preocupa com a saúde e bem-estar do seu pai O Emagrecentro está com uma promoção imperdível Com 50% de desconto em todos os tratamentos E tem mais Se o papai tiver filho de 10 a 16 anos e que precisa emagrecer Este mês o Emagre Kids é grátis Emagrecentro, cuidando de toda a sua família Vem pra cá O Bar e Restaurante do Nelson é o lugar certo para você trazer seus amigos, sua família E saborear o filé parmegiana mais famoso de Ribeirão e região No almoço e no jantar Aqui tem parmegiana de filé mignon, suíno, frango, tilápia E agora também o parmegiana de berinjela Uma delícia A casa funciona no almoço e no jantar Você também pode fazer seu pedido pelo delivery No 3636-2006 ou pelo aplicativo iFood No Bar e Restaurante do Nelson você encontra diversos pratos à la carte deliciosos Como dourada grelhada, espaguete completo, filé com alho e brócolis, filé com aspargo, ervilha e palmito, filé ao molho de mostarda com alcaparras e muitos outros pratos maravilhosos Então anote esta dica O Bar e Restaurante do Nelson fica aqui na Rua Prudente de Moraes 1313 Vem pra cá Essa é uma dica especial pra você, mulher moderna que veste tamanhos grandes A Letoque é uma loja de moda plus size que oferece peças de qualidade com muito bom gosto Na Letoque você veste a roupa que valoriza o seu corpo e mostra o que você tem de melhor Aqui você encontra moda feminina em tamanhos grandes Da numeração 46 ao 70 São vários estilos de peças casuais para o corrido dia a dia E lindos vestidos de festa para aquela ocasião especial A loja oferece atendimento personalizado A Letoque fica na Rua Duque de Caxias 1197 no centro de Ribeirão Preto Aqui você encontra a melhor consultoria em moda plus size de Ribeirão e região Letoque, feminina, do seu jeito Vem pra cá O Cabelo de Menina é um estúdio de mega hair que atende os profissionais da área da beleza E todos que desejam mudar o visual São cabelos naturais, lindos, de vários tamanhos, cores e texturas Cabelo de Menina é um estúdio completo de mega hair E trabalha com as linhas de cabelos diferenciadas Como a linha Surreal que são texturas mais finas O estúdio faz a confecção do seu mega hair tanto de adesivo como de tela E também confecciona perucas Além dos serviços de mega hair o cabelo de menina também oferece serviços como corte, escova, hidratação, luzes e muito mais O grande diferencial é a terapia capilar que já faz muito sucesso por aqui O salão também conta com uma terapeuta capilar especialista em cabelos crespos e cacheados Para quem quer fazer o alisamento étnico sem formol Outro diferencial é que o estúdio abre também as segundas-feiras a partir das 10 da manhã Ter um cabelo de capa de revista é fácil Aqui no Cabelo de Menina Mega Hair Estúdio Vem pra cá Dicas mulher sempre é a melhor dica Rock é emoção, o chope agita e bacon é vida Tudo junto pra você, um dia pra nunca se esquecer Brasília é bacon, é o som, é o gosto, é uma explosão Brasília é bacon, é o bacon e batido ribeirão Brasília bem contém Dicas mulher sempre é a melhor dica Miguel, vamos falar de consórcios, qual área atua a Prata Consórcios? Então, Gabi, a Prata Consórcios atua na área de imóvel, automóvel, moto, serviços, náutica e equipamentos industriais Mas a principal vantagem da Prata Consórcio é realmente a gente atuar com mais de 15 administradoras de consórcios Fazendo com que a gente sempre tenha uma solução para o cliente Então anote essa dica, consórcio, só com especialista Dicas mulher sempre é a melhor dica Há 16 anos o Colégio Viana é por formação um colégio idealista Focado na excelência de resultados No mês de setembro, o Colégio Viana abrirá suas portas para receber pais e alunos interessados na primeira série de ensino médio para 2020, nos dias 4 e 5 de setembro E para o sexto ano do ensino fundamental, no dia 14 de setembro No projeto Escola Aberta, os alunos terão a oportunidade de conhecer os professores, assistir a aulas e realizar uma avaliação Enquanto pais e responsáveis participam de uma apresentação com a direção, onde conhecerão um pouco mais sobre a proposta da escola Um colégio aconchegante, com turmas reduzidas e atendimento diferenciado Além de um excelente material didático, atualizado e alinhado aos mais recentes vestibulares e ENEM Venha conhecer o Colégio Viana Uma escola que se dedica a oferecer o melhor para você e seu filho Dicas Mulher, sempre a melhor dica Quer mudar a decoração de sua casa? A Dois Irmãos Tapeçaria tem centenas de opções para renovar seu ambiente, seja interno ou externo A Dois Irmãos Tapeçaria traz mais uma super novidade para você Agora você encontra a pelúcia de pelo longo Uma super tendência no segmento de decoração, tanto para sua casa como para decorar a sua loja Uma ótima opção para você que quer renovar as cadeiras da área externa é o ratã sintético Um material versátil e com ele você consegue revestir móveis, usar no artesanato para fabricação de bolsas, puffs, abajur e o que a sua criatividade permitir Ratã sintético a partir de R$ 33,00 o metro Anote esta dica, Dois Irmãos Tapeçaria, a sua casa merece Com dois endereços aqui em Ribeirão Preto, Avenida Saudade e Francisco Junqueira Vem pra cá Óticas Mulher, sempre a melhor dica Óticas Diniz, completando 11 anos da primeira loja em Ribeirão Preto Esse grupo que só cresce, são mais de 14 lojas em Ribeirão e toda a região, gente Aniversariando, e claro que é você quem vai levar o grande presente São mais de mil armações gratuitas das marcas DNZ e outras especificadas pelas Óticas Diniz Vai sair pra você totalmente de graça São diversos modelos, femininos, masculinos, um mais lindo que o outro e cores diferenciadas Gente, vermelho, preto, branco, o croco, você vai escolher a armação que melhor combinar com você Seja cor ou modelo E pra você que quer armações diferentes, aqui você vai encontrar com vários valores especiais Pra você ter ideia, tem armações de 10% a 50% de desconto pra você É isso, Óticas Diniz, pra te ver bem Dicas Mulher, sempre a melhor dica Devido ao grande sucesso da promoção do mês de julho A Exclusiva Design prorrogou a promoção maravilhosa pro mês de agosto São peças lindíssimas com até 50% de desconto São peças lindíssimas cheias de estilo para você que gosta de acessórios sofisticados diferentes Com design exclusivo A Exclusiva Design já recebeu a nova coleção que está maravilhosa E que também já faz parte da promoção Isso mesmo, peças novas que acabaram de chegar com descontos imperdíveis E aproveite brincos maravilhosos de festa em pedra na semijóia A partir de R$ 69,90 E tem também lindos anéis e pulseiras na semijóia com garantia de um ano A partir de R$ 49,90 Na linha festa você também encontra luxuosas e lindas klutz E muita variedade de peças feitas em pedras naturais Exclusiva Design Venha conhecer essa loja maravilhosa que fica aqui No Shopping Santa Úrsula O Rubinho Bar e Restaurante oferece pratos deliciosos de peixes e frutos do mar Além de um cardápio repleto de muita variedade Mês de agosto, mês dos pais Rubinho que vocês prepararam de promoção pro pessoal de casa O Côngrio Abel e Munier, um peixe chileno, um peixe nobre de águas profundas R$ 89,00 pra quatro pessoas Delicioso! E quem quiser também saborear aquele bacalhau do Rubinho É só vir pra cá Tem também aquela promoção de terça e quarta-feira da Sardinha Sardinha portuguesa na brasa, R$ 49,00 E tem aquele chopp em dobro todos os dias E agora mais uma super novidade pra você Toda sexta-feira aqui no Rubinho tem música ao vivo O MPB não paga por ver, vem pra cá Apreciadores de peixes e frutos do mar, anotem essa dica O Rubinho Bar e Restaurante fica aqui na Rua Henrique Dumont, 1326, no Jardim Paulista Vem pra cá Dicas mulher, sempre a melhor dica Há 10 anos no mercado, a Timpane Aparelhos Auditivos oferece conforto e qualidade de vida Para as pessoas portadoras de qualquer dificuldade auditiva Proporcionando novamente o prazer de ouvir Vitor, o que temos de mais discreto em termos de aparelho auditivo hoje em dia? Gabi, atualmente nós temos o Lyric Ele é um aparelho exclusivo da Fonac Que veio realmente pra revolucionar o mercado dos aparelhos auditivos É um aparelho que eu insiro dentro do canal auditivo E ele fica realmente invisível O paciente pode tomar banho, dormir, fazer atividades físicas E o bom é que não precisa retirar Se você deseja conhecer este aparelho surpreendente Agende agora um teste sem custo Basta ligar no 3620 8010 A confiança e o profissionalismo que você espera Estão aqui na Timpane Aparelhos Auditivos Vem pra cá Dicas mulher, sempre a melhor dica Não vale a pena conferir Nós viemos até o Heat Steakhouse Essa casa maravilhosa E mais uma novidade do grupo Peixinho, né Gabriel? Pessoal, eu queria apresentar pra vocês a nossa nova casa Heat Steakhouse A gente trabalha com uma linha completa Tanto à noite quanto no almoço E à noite, que é o que eu queria focar com vocês dessa vez A gente trabalha com hambúrgueres Hambúrgueres artesanais Tudo feito na casa Carnes grelhadas Também todas direto do produtor Tudo orgânico, tudo natural E também espetos Então é uma variedade enorme Que compõe mais uma casa do nosso grupo Peixinho Então você pode vir aqui e a sua família Comer um peixe Uma comida japonesa E agora uma carne grelhada também Tenho certeza que você vai adorar E se você disser que viu aqui no Dicas Mulher Você ainda ganha um super desconto Uma saquerita de pitaia É só vir aqui e avisar a gente Que você viu no programa É isso aí Venha conhecer o Heat Steakhouse Sabor da casa da gente Quer se deliciar com o Sago prontinho? De creme, vinho, café e chocolate? No café da manhã, no lanche ou substituindo o jantar Sago do Tito é um alimento leve que beneficia a todos de forma deliciosa Desenvolvido com baixa caloria Ajuda na aceleração do metabolismo Facilitando o emagrecimento Benefícios importantes Facilita a digestão Fortalece os ossos Bom para as grávidas Elimina a constipação Elimina o estufamento Restaura a flora intestinal Antídoto para a hipertensão E remove o colesterol ruim Benefícios fitness Tem baixa caloria Pré-pós-academia Aumenta a energia Melhora a circulação Crescimento muscular Acelera o metabolismo Melhores articulações Rico em fibras e vitaminas Rico em cálcio Ferro e fósforo Você encontra Sago do Tito Em toda a rede de supermercados Nore Aqui em Batatais E também em Altinópolis Para a sua alegria Sago do Tito Todo dia Dicas mulher Sempre a melhor dica Há 10 anos no mercado A Cialuz se consolidou Como uma das maiores lojas de iluminação De Ribeirão Preto E região Conheça a maravilhosa linha de arandelas E aproveite os descontos especiais Da Cialuz Arandela Gold De R$ 1.410 Por apenas R$ 987 Arandela Charme Com três lâmpadas De R$ 1.318 Por R$ 923 Arandela Charme Com duas lâmpadas De R$ 795 Por apenas R$ 556 Arandela Brawley De R$ 823 Por apenas R$ 576 E arandela LED Com três módulos Maravilhosa De R$ 1.670 Por R$ 1.169 Venha conhecer essa loja maravilhosa Que traz as melhores tendências Das feiras do mundo inteiro Cialuz, iluminação Porque iluminar É decorar Dicas mulher Sempre a melhor dica Antenada com as novidades Verão 2020 Desirê Tecidos Antecipa a nova coleção E mostra tudo Em primeira mão Pra você Leandro, vamos falar Da nova coleção Verão 2020 Da Desirê Vamos, Gabi Nós preparamos Pra vocês Uma coleção incrível Desenvolvemos Tules bordados E estampas exclusivas Pra vocês aqui na loja Desde os tons do candy color Até os tons mais terrosos Que a mulherada adora Então nós trouxemos O cetim italiano estampado Que é o queridinho Pros vestidos de festa E também as organzas Que é pra quem gosta De um vestido mais leve E temos também opções Pras noivas Branco, pérola No off Então assim A loja tá recheada De novidade Preparadíssimos Pro verão 2020 Desirê Tecidos As tendências do mundo Da autocostura Você só encontra aqui Vem pra cá Copacabana Motel Está com muitas novidades Pra você São suítes maravilhosas Com todo o conforto E a comodidade Que você merece O Copacabana Motel Está sempre inovando Para que você Seja bem atendido De forma ágil E com total descrição O Copacabana Oferece suítes Maravilhosas Para todos os gostos Aqui você também Encontra lindas suítes Temáticas Com hidro E agora todas elas Com cadeira erótica Você também Precisa conhecer As novas suítes Da categoria Elegância E aproveite Porque neste mês De segunda A quinta-feira Em qualquer horário As suítes Cascata Ano 60 E 50 tons de cinza Estão com super desconto De 110 Por apenas 89 reais E você ainda ganha Uma linda almofada De emoji Conheça mais Pelo site Copacabana Motel Orp.com.br São quatro unidades Com uma Sempre perto de você Copacabana Motel Com prazer Sem limites Vem pra cá Todos sabemos Que o sorriso É o nosso cartão De visitas Mais marcante Por isso A clínica Inor Pibero Oferece Odontologia Especializada Com tratamentos Direcionados Para cada paciente Doutor Pacientes que usam Dentaduras Que reclamam Que ficam soltando Tem alguma solução? Sim Hoje em dia Realmente as dentaduras É um problema Porque com esse avanço Da tecnologia Os implantes Estão sendo muito Feitos em consultórios E é muito Simples Pacientes colocam De quatro a cinco Até seis implantes E resolve uma peça Inteira Então por exemplo Aquela dentadura Que era móvel Que ele usava Que ele não conseguia Se alimentar direito Com ela Ela fica fixa Fácil pra ele Se alimentar E pra voltar Ao convívio social Conquiste um sorriso Encantador Venha conhecer A clínica Inor Pibero O Bar do Peixinho O tradicional Da Luiz Barreto Faz sucesso Entre as pessoas Que procuram Um lugar descontraído E uma ótima gastronomia Com as melhores Porções de peixes E frutos do mar De Ribeirão E região De segunda Terça e quarta Tem sempre uma promoção Imperdível Te esperando aqui No Bar do Peixinho Renan Qual é ela na segunda-feira? A promoção de segunda-feira É cliente chegando aqui Pedindo uma porção Ele ganha uma jarra de suco Ou um refrigerante Na terça-feira É a promoção da sobremesa Pedindo uma porção Ele ganha uma taça Kinder Ou uma taça merengue Na quarta-feira 50% de desconto Nas entradas E aquela promoção Para reunir a galera? Sim, a promoção Do Happy Hour do Peixinho 36 reais Por pessoa À vontade E 10 reais Refrigerante Ou suco Mas lembram bem Acima de 8 pessoas E tem playground Para a criançada Se divertir Temos pregal de sim De final de semana E com monitora Faça parte dessa história Você também Venha saborear Os deliciosos pratos Do Bar do Peixinho O tradicional Da Luiz Barreto Dicas Mulher Sempre é melhor Dica 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 Com ambientes educacionais especialmente preparados para aprender através da ação, a Bauhaus Brasil conta com elevado número de alunos atendidos e muitas histórias de sucesso profissional. E hoje vamos falar um pouco mais do que é a Bauhaus Brasil. A Bauhaus Brasil é um centro de formação profissional e artístico onde você encontra os melhores cursos profissionalizantes nas áreas de fotografia, design de interiores e arquitetura. São mais de 30 cursos. E a Bauhaus Brasil também é uma escola de artes e conta com os melhores cursos de desenho, pintura e arte digital da região, onde as crianças e adultos podem despertar todo o seu talento e vocação. Venha para a Bauhaus Brasil você também! Essa é uma ótima dica para investir em você. A Bauhaus é a escola para um novo mundo. Faça a diferença. Faça a Bauhaus. Dicas mulher sempre é a melhor dica. Há mais de 25 anos a tradicional loja Ribinites Comércio de Tecidos é a maior e melhor loja especializada em tecidos da Avenida Saudade. Wesley, vamos falar da nova coleção de viscose que está maravilhosa. É verdade, Gabi. Nós trouxemos várias estampas exclusivas desenvolvidas aqui pela loja. A viscose javanesa, ela tem um toque muito gostoso na pele. Ela também é bem elegante. Eu consigo compor peças casuais mais chiques e também um vestido de festa mais clean com ela, pela composição e pelas estampas que estão lindas. A Ribinites conta com dois estilistas para desenhar suas peças e oferecer a você uma consultoria personalizada. Então anote esta dica. Aqui na Ribinites você encontra tecidos de qualidade e o melhor preço do mercado. Ribinites. Tradição em tecidos. Vem pra cá. Dicas mulher sempre é a melhor dica. Quem não sonha em ter um carro zero quilômetro e a alma garante o que você pode. Aliás, muito mais que a alma garante, o gerente assina embaixo. Não é isso, Evandro? É, conseguimos uma negociação incrível com a montadora. Cinco unidades do Peugeot 208 e a condição é pra lá de imperdível. É o carro mais econômico do Brasil, eleito pela quatro rodas. O preço despencou. Com certeza. Olha, negociação exclusiva, cinco veículos. Você anda a pé porque quer. Venha correndo pra cá a partir de... R$ 49,990 e ainda tem mais. É, você leva a documentação e tem que cheio. Direto da alma Peugeot, falando do aventureiro lindo de Frente Nova 2008. Esse aqui é PCD. PCD é quem é isento de IPI e... ICMS. Você precisa de um laudo, precisa de orientação, venha pra cá. Nós damos toda a consultoria e o melhor, esse veículo completar-se por R$ 50,990. Então não perca tempo, não fique gastando dinheiro, combustível e por aí. Venha pra cá, alma Peugeot, damos a consultoria e você leva pra casa de 2008 a R$ 50,990. Atendimento maravilhoso, pós-venda excelente e o melhor preço no seu usado. A Pronta Flora Garden Center, fundada há mais de 20 anos, é o maior shopping de flores da região. São 20 mil metros quadrados de área, onde você encontra as mais lindas flores e plantas. Além de acessórios pra decoração de sua casa e seu jardim. Aqui na Pronta Flora Garden Center, você encontra lindas tulipas, mini-orquídeas, azaleias, ciclame, begônia dobrada rosa, além de plantas e muitas árvores frutíferas. São vasos, decoração e todos os acessórios para o seu jardim. Aqui na Pronta Flora Garden Center, você também encontra lindos arranjos, como esse, pra você presentear. Pronta Flora Garden Center. Venha conhecer esse maravilhoso espaço. É na saída do quilômetro 295 da Anguera, sentido Cravinhos, na marginal direita. Dicas mulher, sempre a melhor dica. Rock é emoção, o chope agita, e bacon é vida. Tudo junto pra você, um dia pra nunca se esquecer. Brasília é bacon, é o som, é o gosto, é uma explosão. Brasília é bacon, é o bacon e batido Ribeirão. Brasília é bacon, é o bacon. Dicas, dicas mulher, feito com carinho, tem de tudo um pouquinho pra você. As melhores dicas do comércio, pode estar aí bem perto, tudo que você precisa é de uma boa dica. Dicas mulher, tem dicas para o seu cãozinho, dicas para a sua casa, dicas pra gestante. A melhor dica para a sua maquiagem, sua roupa, dicas pro bom restaurante. Dicas mulher, sempre a melhor dica. Dicas mulher, o guia de compras da mulher inteligente. Dicas mulher.